Na cerimônia de posse dos novos ministros, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre combate à violação de garantias constitucionais e também democracia e justiça. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff falou da sua indignação em relação ao vazamento de um áudio de uma conversa entre ela e o ex-presidente Lula, agora ministro-chefe da Casa Civil. Dilma Rousseff condenou com veemência a divulgação da gravação ilegal e disse que quando direitos da presidência são violados, a democracia está em risco. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria presidência da república são violadas. O Brasil não pode, não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da presidência da república. Não porque a presidenta da república seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque se se ferem prerrogativas da presidência da república, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Dilma Rousseff lembrou que para combater a corrupção é preciso respeitar as leis do país. Temos de reafirmar a centralidade dos direitos individuais, da normalidade institucional e da soberania da Constituição. Somente haverá justiça com respeito rigoroso a princípios orientadores de sua execução. Em especial, a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de qualquer cidadão. A justiça, o combate à corrupção, sempre é mais forte e digno quando respeita os princípios constitucionais. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais. E isso eu não me cansarei de repetir. Há o direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados. E quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas. E eu repito, há constituição aviltada. A presidenta mostrou na cerimônia o termo de posse de Lula, ainda sem assinatura dela. O que comprova que não houve qualquer tentativa de obstrução à lei, como sugeriu o titular da Justiça Federal do Paraná, após repassar a imprensa grampo de conversa de Dilma com o ex-presidente. Eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova. Ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura. E, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar à Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje, justamente, para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. A presidenta também disse que vai lutar contra a criação de caos e convulsão social no Brasil, depois da manobra cometida nesta quarta-feira. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. E como já havia dito ontem, Dilma Rousseff reafirmou a importância do governo buscar o equilíbrio e a retomada do crescimento da economia. Estamos determinados a promover o reequilíbrio fiscal, a reduzir a inflação, com o mesmo empenho que atuamos em favor da recuperação do emprego e da retomada do crescimento.